Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Agora, os alemães orientais já podem ir para a Alemanha Ocidental sem passar por outro país. Mais de 50 mil alemães orientais já escaparam para o Ocidente só esta semana, depois que o governo autorizou a saída através da Tchecoslováquia. Agora que o governo comunista em Berlim Oriental anuncia a abertura de todas as suas fronteiras para quem quiser sair, já existem previsões de que até 10% da população possam ir embora. O anúncio da abertura das fronteiras surgiu de surpresa agora à noite em entrevista do porta-voz do Partido Comunista, Gunter Shabovsky. Ele falou depois de mais um dia de reunião de emergência do partido para enfrentar a crise atual. O ministério já caiu, o comando do Partido Comunista mudou e o próprio Shabovsky prevê mais expurgo. Com a abertura total das fronteiras hoje, o governo da Alemanha Oriental anuncia o fim de uma era. A era do arame farpado, dos campos minados, dos guardas armados na fronteira. Mais significativo, perde sentido o muro de Berlim, a cicatriz mais exposta da Guerra Fria. Sem o muro, os campos minados, os guardas de fronteira, volta à discussão o que antes era considerado impensável, a reunificação das duas Alemanhas.